Música Olha o garçom aí, ó Rapaz Vem aqui tá bom demais Express né Lázaro, os pescadores Olha lá, os pescadores tá pra cular Vai levar Merece, pegaram os peixinhos Estão pegando o piau atrás do outro O viveiro tá ali, chega, tá baixo Express Express Eu peguei dois Já pegou outro, Tom Jardim Aqui é o seguinte, aqui é um atrás do outro Ah, Tom Jardim Bruto, menino Jaqueline, até a Jaqueline pega, né Jaqueline Aqui não tem isso não Aqui é um atrás do outro Olha, carne angus Vou pegar um pedaço aqui É um pedaço aqui Tá adianta Tá adianta Ota, mãe Ota, mãe Não, não é? Mas não é o que você é o mesmo Não é o que você é o mesmo Não é esse? Sabe? É a barra, bando É Você vai brigar na lista Pialvara, é o bruto. Pialvara, é o puro. Pialvara, é o bruto. 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 Pialvara, é o bruto.